O número de desembarques domésticos no acumulado de janeiro a novembro totalizou 72 milhões. Os internacionais somam mais de 8 milhões. São os melhores resultados de todos os tempos. Pela projeção do Ministério do Turismo, 2011 vai fechar com aproximadamente 79 milhões de desembarques domésticos contra 68 milhões do ano passado.